Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O que você acha que você é um pai? Eu acho que eu vou manter o meu pai Eu vou fazer o meu pai O que é isso? O que é isso? O que é isso?